Olá, meu nome é Andria. Tá vendo a imagem desse desenho infantil da Disney? A icônica guerreira chinesa Mulan. Uma jovem destemida que arrisca a própria vida por amor à família e ao seu país para se tornar uma das maiores guerreiras de toda a China. Quando o imperador da China emitiu um decreto estabelecendo que um homem de cada família deveria servir no exército imperial para defender o país dos invasores do norte, Mulan, a filha mais velha de um honrado guerreiro, se apresentou no lugar do seu pai adoentado. Disfarçada de homem, ela se transformou numa grande guerreira e conquistou o respeito de todos, deixando o pai muito orgulhoso. Você deve estar se perguntando, por que estou contando essa história? É que eu perdi o meu pai quando eu tinha 9 anos de idade e ele foi e sempre será a minha referência de homem humilde que lutou e conquistou uma vida digna à família. A batalha que ele enfrentou durante a vida e a sua morte me inspirou a correr atrás dos meus sonhos. Passei num concurso de oficial administrativo e logo em seguida ingressei no curso de tecnologia e processos gerenciais. Em dois anos, eu consegui o meu primeiro diploma e um cargo de diretoria de RH. Isso me motivou ainda mais a melhorar. Foi quando eu dei prosseguimento à faculdade de administração. Não foi fácil, eu enfrentei diversas dificuldades. Eu morava em Getulina, trabalhava em Álvaro de Carvalho e cursava a faculdade em Lins. Mesmo assim, eu consegui concluir a faculdade e me lembrei da história da chinesa Mulan que eu assisti quando era uma criança provando que toda menina, mulher, há uma guerreira capaz de honrar a sua família e de conquistar o mundo. Basta escolher o caminho correto e aproveitar as oportunidades. Enquanto muitos colegas levaram 5 anos para conseguir um diploma de nível superior, em 4 eu já tinha 2. E me orgulho, pois eu concluí com uma homenagem de mérito do Conselho Regional de Administração. Fui a melhor aluna da turma e ganhei da Unilins um curso de pós-graduação, um MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade Empresarial. Pode até parecer infantil, mas a Mulan despertou em mim um pouco de ousadia e determinação e me fez enxergar que, mesmo sendo difícil, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Eu consegui. Tudo isso por causa de um desenho e da partida prematura do meu pai. Eu sei que todos podem vencer, mas antes é necessário definir o que você quer para o seu futuro, criar uma rotina de estudos e ter disciplina para chegar ao seu sonho. Lembre-se, a vida é mais curta do que se imagina. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você não pode vencer. O que você quer fazer? Parca de biodiversidade. reon, pra cá. O que você amado, não perca a oportunidade. Deixa a onça. , por aqui. Obrigado.